Mostra? Ah, claro. Mostra? Estamos falando aqui no meio do terreno de obras da nova casa do Grêmio, a Arena do Grêmio, para fazer uma cobertura especial. A visita do ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, aqui às obras do novo estágio do Grêmio. Ele foi acompanhado pelo presidente Paulo Odoni, pelo presidente da Grêmio Aprendimentos, Eduardo Antonini, e também por membros da OAS. Na chegada, o ministro, que também é conselheiro do Grêmio, observou atentamente os detalhes da maquete localizada no espaço do torcedor. No segundo momento, teve a oportunidade de circular pelo primeiro anel de arquibancadas, que já está praticamente concluído. Sempre com orientação de Eduardo Antonini e representantes da construtora. O ministro se mostrou surpreso com a grandeza do empreendimento e a velocidade do andamento das obras. No final da visita, o presidente gremista entregou ao ministro uma camisa oficial do Grêmio, personalizada. Mais do que o estádio do Grêmio, um equipamento esportivo, totalmente novo, que vai trazer uma contribuição enorme para a cidade. As pessoas falam em arena, não tem noção que isso vai ser um grande shopping esportivo. Isso será uma modulagem diferente no que diz respeito ao futebol que conhecemos. É um novo tempo, é uma nova exigência, que vai ser atendida. Vai ser atendida por quem pensa do futebol do amanhã, que a gente nem sabe o que vai ser. Futebol é uma coisa extraordinariamente diferenciada. Futebol é um mundo. Futebol é emprego, é desenvolvimento. Isso que nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo um novo tempo do futebol. Tomara que eu tenha a oportunidade de vê-lo. Mostra que o Grêmio se habituou a correr na frente. E isto é uma demonstração que o clube está correndo na frente do seu tempo. As coisas estão mudando pela cidade. Isto é mais um sinal. Porto Alegre está adquirindo uma nova cara, um novo perfil. As pessoas já não vêm tanto para Porto Alegre como vinham antes. A população de Porto Alegre mais se estabiliza. Mas aqui, sem dúvida nenhuma, se localiza o grande núcleo empreendedor da Porto Alegre que está surgindo. E o deslocamento permanente da grande Porto Alegre. As cidades que somam ao lado de Porto Alegre, os efeitos de conurbação estão presentes aqui. E esta ação terá que ser administrada em conjunto entre as grandes cidades. E o Grêmio está no meio. O ministro Mendes Ribeiro é conselheiro do Grêmio há muito tempo. É um gremista apaixonado, os filhos deles e tudo. E é evidente que já há tempos tinha manifestado a vontade de visitar a obra. E hoje, concretizamos esse encontro aqui do gremista com a obra. Então, o ministro gostou e se admirou com o ritmo. Isso é bom para nós. A gente tem que valorizar as nossas lideranças gremistas que também estão no setor público e fora do clube, digamos. É quando se explanou para eles o que é a distribuição dos espaços aqui, se mostrou que é uma nova concepção de estádio de futebol, uma arena, que além do campo e de todo o conforto das cadeiras arquibancadas, dos camarotes, das cadeiras VIPs, além de tudo isso, para os dias de jogos, ele tem um imenso espaço para abrigar aqui lojas, gabinetes e escritórios de corporações, lugares de entretenimento, vamos ter aqui pelo menos duas grandes âncoras, uma grande churrascaria âncora, com um lugar belíssimo, com vista para fora, é o mesmo tempo para dentro do campo, que eu tenho certeza que vai ser adotado como a churrascaria ou restaurante dos gremistas, não para vir só nos jogos, mas para vir nos dias de jogos e nos outros dias também. E, na verdade, o espaço comercial que o Grêmio vai ter aqui é um espaço de um grande shopping. e que a gente espera ter movimento o dia inteiro, com conforto e a segurança de quem vem de carro, guardar seu carro aqui, subir de elevador, descer, enfim, e frequentar isso, foi o que ele disse. Mas, então, é um shopping center que eu não me dava conta para alguém. É, é um shopping novo. Todo mundo que tem vindo aqui tem ficado positivamente impressionado, porque sempre a ideia que faz o estádio é superada pela realidade. A realidade do estádio é fantástica e a rapidez com que a obra evolui também é outra coisa que impressiona as pessoas. Com imagens de Cristiano Oliveschi, Márcio Neves para o Arena News.